Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio Martins, eu sou autor do blog Diário de um Químico Digital, sou professor da disciplina de Química Geral da Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, e essa é a primeira videoaula, aula 1.1, de uma série de videoaulas sobre o conteúdo da disciplina de Química Geral. Essas videoaulas servirão para complementar as aulas presenciais e o conteúdo digital disponibilizado aos alunos dessa disciplina. Então, eu vou iniciar a videoaula falando sobre o conteúdo de matéria e energia. Então, no âmbito da Química, nós temos duas preocupações. Estudar as substâncias, que é uma palavra que nós utilizamos para definir como a matéria se apresenta. Então, as substâncias são formas simples e puras da matéria. As substâncias que representam a matéria, elas podem se encontrar em diferentes estados físicos, que na Química, os mais importantes são três, são o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. A física se ocupa de outros estados mais específicos, além desses três. Bom, o estado sólido é caracterizado por ser composto por partículas que estão dispostas de forma regular, ou seja, sempre com o mesmo espaçamento entre si, e as partículas não têm grande liberdade de movimento. Nos sólidos cristalinos ou metálicos, essa organização das partículas é regular, ou seja, sempre vamos encontrar partículas distanciadas sempre pelo mesmo valor de distância entre si. E aí a gente tem os cristais, que são formas de matéria sólida, que são bastante importantes na indústria e na tecnologia. E existem também os sólidos amorfos, em que não há uma organização rígida da matéria, mas eles não têm a organização presente no estado sólido cristalino, mas as partículas continuam não tendo grande mobilidade. O próximo estado é o estado líquido, em que as partículas têm maior distanciamento entre si e menor organização em relação ao estado sólido. O estado líquido é mais fluido, ou seja, quando a matéria se apresenta nesse estado, é possível transferi-la de um vasilhame para outro e ela assume a forma desse novo vasilhame. Já o estado gasoso, as partículas têm um grande distanciamento entre si, algumas centenas ou milhares de diâmetros moleculares ou atômicos de distância, ou seja, várias vezes o tamanho de uma partícula de distância entre uma e outra, e uma grande liberdade de movimento. Os gases, ao contrário dos líquidos, ocupam todo o volume que for possível para eles ocupar. Os líquidos ocupam até certo ponto. Outra coisa com a qual nós nos ocupamos na química são as propriedades. As propriedades podem ser de dois tipos, físicas ou químicas. Propriedades físicas são aquelas que, quando nós medimos ou quando nós alteramos, não mudam a identidade química da substância. Então, por exemplo, temperatura é uma propriedade física. Se nós tivermos a água na forma de gelo, que é sólido, é a água sólida. A água à temperatura ambiente, que é a água líquida, no estado líquido. E a água acima de 100 graus Celsius, nós teremos água no estado vapor. A água no estado sólido, gelo. A água à temperatura ambiente, estado líquido. E a água no estado vapor, acima de 100 graus Celsius, são três estados físicos da mesma substância química, água. Ela não se altera, ela não deixa de ser água. Ela continua sendo água, só que a três temperaturas diferentes. Então, a propriedade temperatura é uma propriedade que pode ser alterada e não altera a identidade química da substância. Já as propriedades químicas, essas podem ser alteradas. Então, quando há alteração de propriedades químicas, nós temos uma propriedade química. Nossa, que gênio, né? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Se eu pegar gás hidrogênio, que é inodoro e incolor, e gás oxigênio, que é inodoro e incolor, e colocar os dois dentro do mesmo recipiente com um acelerador de reação, chamado de catalisador, nós passaremos a ter água no estado líquido. A água é bebível, a água não faz mal para nós. O oxigênio pode ser respirado puro, mas ele pode incendiar, ele pode entrar em combustão. O hidrogênio é incolor, ele é extremamente explosivo, ele pode entrar em combustão também. E a água é bebível, a água faz bem para a saúde e, na verdade, até é essencial ao nosso corpo. Então, alterar as propriedades do hidrogênio e do oxigênio, por meio de combinação, para a formação de água, é uma alteração de propriedades químicas. Outro exemplo é pegar um pedaço de zinco e mergulhar em ácido clorídrico. O zinco vai ser corroído, vai sumir da nossa vista, e gás hidrogênio vai ser produzido no processo. Isso também é um exemplo de alteração de propriedade química. Existem ainda as propriedades extensivas e intensivas. As extensivas dependem da massa da amostra. Por exemplo, se eu tiver 1 kg de chumbo e 2 kg de chumbo, a barra de chumbo que tiver 2 kg vai ter o dobro do volume da barra que tem apenas 1 kg. As propriedades intensivas são ao contrário. As extensivas dependem da massa da amostra. As intensivas não dependem da quantidade de amostra. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas isso encerra a primeira videoaula. Eu agradeço pela atenção de todos vocês. Até a aula 1.2.